Então, de fato, essa frequência funciona de uma forma totalmente diferente. Ela coloca informações. Diferente daquelas frequências de solfejo, que nós estamos tirando a potência da informação, fazendo uma limpeza, essa ressonância faz completamente o oposto. Ela coloca a informação. E no caso é isso, exatamente. A informação de autoestima. Não, mas... Tá, não, entendi. Eu entendi o que você falou. A diferença é que essa é uma frequência mais genérica, né? Ou seja, qualquer pessoa pode usar. A potência não é tão grande como se fosse uma frequência feita para a pessoa de ressonância. Mas já vai ajudar muito, 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 muito. A diferença também, você precisa escutar muitas e muitas vezes isso daqui, né? Todos os dias, umas três, quatro vezes por dia. Com certeza, isso vai te ajudando. A tendência aqui é aumentar a autoestima. E a partir daí, todo o resto começa a se reorganizar também. Isso, exatamente. De gerar o romance. Mitty. 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 Mown. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto